e aí ministro do jóia estamos aqui atrás das evidências para incriminar o nezo né aquele centauro que parece que parece que está fazendo as manticore devorar seu próprio povo né atacar os próprios centauros temos o sepultamento não né vamos a alma do calas é que foi um cara aqui até atacou centauros mas é feita até muito precipitadamente né vamos voltar lá para aqui já voltamos né para aldeia para ver se a gente acha mais evidências sobre para incriminar o nezo é o agrids né so you've done your good deal for the day take this place it belong to caldas you kept it we nisirios believe that every weapon is alive in its own way weapons used for evil live a life of suffering as a bronze weaver i try to heal that nice cleanse it's suffering perhaps you can do more that is a rare honor jason by law that means belong to a grills he worked hard to make something good from it bear it with pride opa ganhamos mais uma arma né é massa do vingador enquanto já não mata inimigos uma sucessão rápida com essa massa sua força aumenta os benefícios desta massa aumentam se já vão adquirir expressões de ares menis opa vamos equipar obrigado aí ao agrids aí estamos com mais uma arma na mão então vamos procurar algumas evidências aqui né temos que achar alguma coisa para para incriminar o nezo meu ele tá atacando o seu próprio povo mas é não tá claro isso assim esse centauro aqui é filho dele o que é isso que você está dizendo você está atacando o meu arque em frente de todos em frente de nós é verdade Cromis eu estou desculpa que o seu pai está a culpa eu deveria te matar agora agora como você tem que te dar a verdade e rapaz a corda tá fervendo aí se a gente não achar uma é uma solução para esse caso aqui essa aqui é a casa da é da atalanta mesmo casinha dela bem arrumadinha né o que é isso aqui lança de lisander olha do pai dela lança jason i said i wanted to give you something of my father's there on the mantle his corner take it take it teach it up i've already made up my mind i'll never use that thing seems almost a dishonor to have it lie around unused so take it already as you will i'm Honorable, Atalanta. Ahn... O que é essa casa aqui? Eita! Eita! Tem umas manticores aí! Ué! Ahn... Ele domestica, né? Essas criaturas. Só que a galera não tá sabendo... O Centauro ainda não tá sabendo porque que ele... Faz isso. Mas ele não tá aí não. Onde nós vamos? Bom... Vamos pro... Por esse caminho aqui pra ver se a gente acha alguma coisa sobre... Esse bendito de Centauro, cara. A gente tem que achar alguma... Alguma prova concreta. Como disse o Lucas, o pai da... Né? Da... É... Da Atalanta. Não adianta nada a gente... Tentar... Querer provar alguma coisa e... Não tiver... Prova nenhuma, né? Onde é que nós vamos, hein? É... Lá na... É... Lá na coisa, lá na... Na vida parece que não temos muito o que procurar. E aqui? Eita! Tem um cara ali! Ih, caramba! É uma língua negra! Eita! Vamos se preparar aí! Ih, caramba! Vem com o Centauro e tudo! O Centauro não! O meu Tauro e tudo! Pera aí! Tem que sair daqui e pegar... Aquele língua negra! De preferência ele primeiro! Uh! Uh! Já era! Pã! Trocar de arma aqui! É isso aqui que o... Agros me deu agora na queda do Kalia! É, rapaz! Funcionou mesmo! Tem mais! Eita! Já morreu? Eita! Não, tá brava, viu? Deixa eu ver... Então tá! Onde é que nós vamos agora, hein, pessoal? Hum... Tem algum caminho pra gente entrar por aqui que eu não me lembro... Vamos ver se é por aqui... Hum... Não... Mas tem um caminho aqui que a gente tem que seguir... Deixa eu ver... Por ali, acho que é por aqui, ó... É isso? Deixa eu ver... Se perdeu um pouco, né? Então vamos ver se a gente faz o caminho certo... Mais uma clareira... Já passamos por aqui... Hum... Tem a porta lá do Centauros... Ah, não! Não, não! Perdão! É aqui, ó... Se a gente for por aqui, a gente vai voltar pra... Pra Vila dos Centauros... Tem que voltar... Pegar esse caminho... Outro caminho aqui, ó... Esse mais escondidinho aqui, né? Que tem a cachoeira aqui, né? Sim, foi aqui que a gente... É isso mesmo... Pra uma Hepnage, né? Eipa, epa! Olha isso aqui! Eipa! Eipa, epa! Eipa, epa! Eipa, epa! Eipa, epa! Ah, tá! É verdade! O... O... O Jasão tá com os olhos de Hermes... Ele consegue ver as pegadas das criaturas, né? E aqui é uma rocha, então? Que? Eipa, poxa! Não é que é mesmo? Caraca! Eu passei por aqui e pensei que era o gráfico que tava... Zoado mesmo! Mas vamos lá! Ah, então era uma... Passagem secreta isso... Eita! Eita! Houve um gruindo aí, meu! Vem aqui, Atalanta! Vem comigo! Não me deixe sozinho, não! Você e o Pan... Não me deixe sozinho! Olha o Fauno ali, ó! Ixi, Maria! Mais porrada pela frente! Muita bagaça! Ei, caraca! Vamos enfrentar essa bista agora! Caralho! Deixa eu ver, deixa eu pegar uma arma! Usa o escudo! Usa o escudo! Usa o escudo! Usa o escudo! Ela desaparece! Caraca! Essa arma que o... Aparece! Essa arma que o Centauro deu pra gente e que a gente matou! Não! Ai! Ai, caramba! Esqueci do rabo dela! Esse rabo do escorpião aqui, sei lá, meu! Cadê, cadê, cadê? Uh! Pera aí, pera aí, pera aí! Sai! 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 Sai daí, Pan! Sai daí! Deixa eu... Uh! Olha que o impacto! Cai! A lança! A lança! A lança! A lança do pai da... Ai! O bicho é... É mal mesmo, hein! Para onde ela foi! Para onde ela foi! Para onde ela foi! Para onde ela foi! Cadê, cadê, cadê? A lança! Não adianta se atacar por... Vem! Ai! Capou essa bicha! Taca a flecha nela! Ai! A bicha quer me pegar de qualquer jeito, né? Pera aí, pera aí! Eu acho que desses aqui... Ai! É bom! Não adianta se atacar! Sai daí, Jazão! Sai daí, Jazão! Tá tirando bem dano de mim, né? Uh! Sai daí, Jazão! Sai daí, Jazão! Sai daí! Sai daí! Toma um ar! Toma um ar! Toma um ar! Uh! Pronto, pronto! Cadê ela? Uh! Onde foi que o bicho foi aparecer? A bicha tá dura de matar, hein? Opa! Opa! Jason, aqui. Com as espelhas. Precisamos deste topo de bairro. Você, o Nefis. Nós o temos agora. A marca do Nezo. Para o bicho. O tempo do Master chegou. Agora o negócio vai ficar doido, hein? Achamos a marca do Nezo. Agora quero provar que ele não tem nada a ver com isso, hein? Ah, sim. Tinha um centauro aqui que morreu. Nós temos que fazer a oferenda dele. Fazer uma oração para a alma dele. Vamos caminhar para Hermes também. Como ele é bem falado, vamos dizer que ele é um campeão da justiça. A Arctos foi um campeão do Nezo. Um campeão da justiça. Um campeão da justiça que se colocou no caminho para ajudar a sua população. Em seu momento mais bom, ele foi o primeiro para procurar os espíritos que desculpem o Neziros. Nós todos somos capazes de fazer tantos sacrifícios no nome da justiça. Arctos do Neziros. Find now your eternal place. Find now the fate you deserve. You are released from this mortal tether. May unyielding Hades have mercy on your spirit. By Hermes! You did it! You killed that damn beast! Arctos! Noita, you did it! You can rest now, Arctos. You have brought great honor to the Neziros. All of you. Then quit doddling, Proudstep. You've loitered long enough. May you run the fields of Elysium forever. I will prepare a place for you. Until we come again at the world. Beleza! Beleza! Salvamos mais uma alma, né? Então, agora com as evidências em mãos e com essa besta nojenta aqui que é a Manticore, né? A gente vai voltar lá pra aldeia e ver se o Neziros... Qual é a mentira que ele vai dar pra gente falando que não tem nada a ver com esse fato aqui. Tá bom, meninos? Fui! Tchau, tchau!